é bem pessoal vamos de bt ser o fim de tarde desse sábado 14 de janeiro agora na Espanha 23 horas e 14 minutos no Brasil 19 14 da tarde eu tô aqui na nossa banda de ver o app mensal é e no gráfico diário ou seja essa banda de ver o app aqui é a mensal essa ver o app aqui é a mensal essa linha marrom aqui para vocês entenderem a a formatação dessa movimentação da btc a gente rompeu forte o patamar da ver o app mensal do mês 12 que tava ali em 18 300 18 400 e a gente foi parar exatamente na up da banda de ver o app mensal do mês 12 ou seja a máxima ficou ali em 21.258 a upper tava em um em 21.450 fomos basicamente é no patamar da upper mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte o próximo que eu tô aqui no diário agora voltei para o nosso gráfico squeeze normal também no diário ali na banda de ver o app mensal cada que andou desse aqui também é o diário eu quero para mostrar para vocês é que a gente tá desenvolvendo uma onda a gente tá desenhando uma onda um talvez a gente tenha alcançado o target dessa nossa onda um mas o que isso significa na prática significa que a onda 3 e a onda 5 porque o o os ativos se movimentam segundo a teoria de eliot em cinco ondas impulsivas né e depois as a b e c corretivas então uso as ondas impulsivas elas guardam proporcionalidade dimensional entre elas então na prática como a gente tá encostando aqui amanhã a partir de amanhã domingo vai vir um corpo real de Kendall inteiro para cima da mm200 que essa linha laranja então é muito provável que como esse 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 platô aqui de resistência tá na memória do mercado porque impôs essa corretiva e essa brutal corretiva que foi o crash da FTX então é muito factível que isso aqui tenha sido uma onda um a gente vai se desdobrar uma onda dois e a onda três ela tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda um então é muito provável que a onda três busque esse cume aqui ó o topo de 15 de agosto que bateu em 25.211 porque tá na memória do mercado porque impôs essa corretiva e guarda proporcionalidade dimensional com a onda um então aqui foi uma onda um aqui a onda dois aqui a onda três então a btc vai desenvolver uma onda quatro a partir de 25 e vai explodir em direção a 30 que é essa congestão aqui numa onda cinco então aqui vai ser a onda corretiva quatro e aqui vai ser nossa onda uma onda cinco eu vou até deixar esse desdobramento do Nacional de Elliot aqui né na nossa análise para efeito de registro porque vocês vão lembrar desse meu vídeo então onda um dois três quatro e a onda cinco que vai buscar 30 mil dólares na minha leitura vai ser essa movimentação na projeção a nebulosidade ficou agressivamente apontada para cima isso aqui vai abrir uma ampla espessura esverdeada que lá na frente vai representar um poderosíssimo suporte no entrada e a btc foi didática ofertamos os sinais aqui primeiro nesse toque aqui continuou caindo é a gente foi ofertando de forma escalonada e aí foi só alegria os assinantes com lucro no bolso na seara fatica liquidações de shortados atingem o pico de 18 meses mais de 900 milhões de dólares perdidos pelos shortados em três dias gente um bilhão de dólares liquidados em três dias eu avisei aqui no canal que o primeiro impulso da btc é com o dinheiro dos shortados porque eles vão sendo liquidados as as operações vão sendo encerradas em série porque tem que recomprar e vai dando aquelas agulhadas para cima com a grana dos shortados que é muito bem-vinda e o Sam Bankman Fridge negou perante o tribunal mais uma vez que não não desviou qualquer recurso da FTX e agora se que vai para cima da Gemini e a Genesis a tem um movimento grande de ex-cliente lá do da da FTX nos Estados Unidos pressionando para que o tribunal é onde o Sam Bankman Fridge está sendo processado pelos crimes é dos quais ele está sendo pelos quais ele ele responde é para que o juiz informe a origem dos recursos para o pagamento da fiança de 250 milhões de dólares e mais uma plataforma hackeada Lente Hub foi hackeada na última quinta-feira isso é mais uma prova de que a gente tem que fazer o dever de casa em termos de auto custódia quem não sabe nada sobre auto custódia só é só assinar o Clube Ouro e ou comprar o curso de auto custódia aqui do canal trade with Renato que a gente oferta todo esse conhecimento para um por um preço módico e na seara geopolítica e finanças internacionais uma reportagem hoje na Bloomberg espetacular com a estrategista-chefe do Bank of America ela diz que essa recessão que vem agora não é igual a nenhuma outra recessão principalmente aquelas vividas pelos nossos pais essa recessão é diferente porque o bode a parte na sala é o balanço patrimonial do Federal Reserve que tem trilhões de dólares em títulos e isso nunca havia acontecido antes segundo ela nem ela sabe nenhum economista sabe como lá na frente o Banco Central norte-americano vai conseguir enxugar esse balanço bizarro é que ele criou só se você a gente olhar é numa perspectiva é visual toda a riqueza do planeta esse site é muito interessante ele dá conta de toda a riqueza do planeta numa só visualização então aqui é toda a riqueza em prata aqui é crypto currencies que ainda é uma é ínfimo isso aqui já tá um pouco desatualizado a gente já tá acima de um um trilhão mas enfim é só colocar mais um ou dois quadradinhos aqui perto da riqueza do planeta acho que o as criptos ainda não são nada isso aqui são os gastos militares norte-americanos vocês vejam que o gasto é brutal aqui é o déficit norte-americano aqui são moedas e dinheiro tangível vamos colocar assim é e aqui aqui envolve é as as divisas em circulação né vamos colocar assim e aqui o balanço patrimonial do e todos esses quadradinhos aqui rosas foram criados de desde 1º de janeiro de 2020 para frente gente só que desde que esse estudo foi feito aqui nesse site já tem mais uns dois ou três quadradinhos ou seja o federal reserve expandiu o seu balanço patrimonial de uma forma bizarra desde 2008 desde 2008 ele criou é ele 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 adicionou no seu balanço patrimonial mais chique coisa mais encrenca mais avião caindo do que toda a história do banco central desde a fundação dos Estados Unidos ou seja isso isso aqui não vai dar certo é alguns analistas estão dando conta de que isso aqui o balanço patrimonial do federal reserve é o vai ser a mãe de todas as crises e é esse colapso do balanço do fed que vai levar a btc a um milhão de dólares isso aqui vai implodir algum dia porque isso aqui na verdade é um é um show de mentiras só que não vale nada gente só tem chique encrenca e chique coisa que é título que nunca vai ser pago ou que vai ser objeto de calote vir inflação é isso que os Estados Unidos vão fazer a inflação a inflação vai ser um novo normal nos Estados Unidos não vai voltar para 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 dentro da meta e eles vão dar o calote nessa encrenca toda via inflação mas enfim fica para registro para 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 registro da próxima mega hecatombe financeira nuclear que vai vai implodir o o balanço do FED e vai levar btc em direção ao milhão de dólares é muito bom para btc que o federal reserve colapse mesmo e é isso mas é isso que eles construíram na verdade né E aqui vem tô todo toda a riqueza do planeta riqueza dos bilionários olha a riqueza do ouro comparada visualmente comparada com em relação a aos criptoativos vocês vejam que o objetivo final da btc é meio que parear com ouro em termos de market cap que tá lá em 12 13 trilhões e a partir dali crescer vegetativamente aqui a fortuna das 500 maiores corporações empresariais do planeta aqui é a capital é o market cap da das ações negociadas em mercado aberto aqui é o suprimento total de dinheiro que inclui o dinheiro tangível e o dinheiro eletrônico não se confundindo com ativos digitais como btc stablecoins e e eth por exemplo aqui é todo o dinheiro tangível aquele lá de cima e o eletrônico o dinheiro que fica circulando eletronicamente dentro do das instituições aqui o débito global que é bizarro vocês vejam que o débito global é maior que o que o que os ativos nós vamos colocar e aqui é a fortuna representada pelos imóveis do planeta terra e aqui é toda a riqueza do planeta ó visualmente vocês vejam que a btc a os ativos criptos são só três quadradinhos olha aqui toda a riqueza do planeta então tem muito espaço para crescer e aqui são é o mercado de os derivativos que está em torno de meio quatrilhão isso tem a ver com aquele livro do horário né que diz que é houve uma mutação na nossa espécie que a gente prefere arriscar é a o mercado de futuros tem muita relação com essa característica da da nossa espécie homo sapiens não é à toa que tem mais dinheiro dinheiro sendo apostado no sentido do ativo subjacente do que no próprio ativo subjacente existe mais dinheiro circulando no mercado de futuros de petróleo do que no mercado de petróleo é mais ou menos isso o arado explica naquele livro sapiens muito interessante eu recomendo que vocês leiam e o aqui terminando aqui a seara geopolítica e finanças internacionais a tanzânia é avisa que vai lançar a sua cbdc de forma cautelosa vocês vejam que é um movimento global né o monte agora de estado soberanos estão caminhando em direção a cbd6 brasil é é o salvador barramas tanzânia o próprio banco central inglês o banco da inglaterra enfim é o novo normal a btc tá ali resiliente formando uma onda onda um na minha leitura a gente chegou no no target da onda um isso aqui vai se desdobrar numa onda dois depois vai numa onda três a 25 depois uma onda quatro e uma onda cinco a 30 exatamente como eu coloquei aqui no nosso gráfico diário nosso alvo dessa sequência do nacional de hélio vai bater em 30 mil eu acredito que até o final de 2023 a btc é vai acumular entre 30 e e o all time high para depois a partir daí é que se aproximando do ralvin de maio de 2024 explodir em direção a um patamar para cima de 100 mil dólares tá bom pessoal fica esse registro da btc fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã